E aí pessoal, mais um dia de mercado e hoje a gente tá aqui no Market Basket e vamos levar vocês pra ver como tá os preços aqui nesse supermercado que é super bacana. Cebolinha, 5 libras, dessa daqui menorzinha, tá saindo R$2,99, então a gente vai levar um pacotinho pra cá. A bag de laranja tá saindo R$6,49 e vem 2,270 gramas, só que vem bastante laranja, vem tipo umas 12 laranjas mais ou menos. Cia, R$4,29 a unidade, a gente vai levar uma dessa aqui. Essa é a nossa parte de feira, basicamente, onde tem as verduras, as frutas que a gente geralmente compra semanalmente e já estão todos aí no carrinho. Eu acredito que deve ter aqui mais ou menos uns R$30 de verdura e fruta. Água mineral, tá saindo duas dessa aqui por R$5 e vem 24 garrafas de 500ml, então é muito barato a água. A gente veio aqui pra parte de carnes, né? Então a gente começou pelo frango, então aqui a gente tem esse peito de frango, são 3 peitos de frango, que são R$2,49 a libra. Essa bandeja aqui tem 3,17 libras, tá dando um total de R$7,89. E esse aqui é o motivo que a gente vê aqui no Market Basket hoje, né? Que são as carnes. Além de ter uma variedade muito maior do que a do Wagmans, os preços das carnes aqui no mercado, nesse mercado aqui que é o Market Basket, eles são muito, muito melhores do que o mercado lá de frente de casa. Galera, essa aqui é a famosa vieira que a gente muito vê no Masterchef, né? Tá saindo aqui R$22,94, uma libra e R$350. Eu nunca comi e não faço ideia de quanto custa aí no Brasil. Então se você aí já viu e conhece, deixa aí no comentário quanto que tá custando aí mais ou menos um quilo de vieira lá, né? Um ovinho, tá aqui ó, uma bandeja com 18 ovos brancos, tá saindo R$1,99. Aí ó, pra galera do Brasil, ó, queijinho brasileiro lá de Minas Gerais, R$9,99. O queijinho 795 gramas, tem uma variedade imensa de queijo brasileiro. Pra quem gosta muito de maionese, mas muito mesmo, vem 3 litros 780 ml de maionese por 15 dólares. Cara, é muita, mas muita maionese. Vou pegar um pote aqui do regular mais ou menos, que é um tamanho regular, que já é grande, né? Que é geralmente 1.4 litros e colocar do lado só pra vocês verem a diferença. A Nutella que tem aqui, ó, uma outra marca, ela tem algumas variações que a Nutella não tem. Ela tem a de Resonant, que é a normal. Aí tem Resonant com morango, Resonant com baunilha e Resonant com banana. Então acho que a gente vai comprar uma dessa pra provar e mostrar pra vocês lá no Instagram. Então se você não segue a gente lá no Instagram, corre lá e segue a gente pra você ver o que a gente achou de uma dessas aqui. Quem gosta de um suquinho, ó, aquele estilo Tang, né? Que é o Tang, tem essa opção aqui, ó. São dois potinhos desse aqui por 5. E vem 561 gramas de pó. Então dá pra fazer bastante suco e tem uma variedade bem grande, além de ter outras marcas. Vários tipos, ó, essa marca aqui se não me engano tem no Brasil também. Muito boa, a gente chegou a tomar. Tem dela um pouquinho maior aqui também. Ela é um pouquinho mais cara, mas é bem gostoso esse suco. Eu lembro que a gente tomava bastante dele. E tem vários outros tipos. Tem essa aqui também, que se não me engano tem no Brasil. Eu acho que é outro nome, mas tem no Brasil também. E tem uma grande quantidade e variedade dela também. Muito bom. E no exemplo da maionese gigante, olha o que eu encontrei aqui, cara. Isso aqui é um Gatorade, né? Que é o famoso Gatorade, né? Nosso lá do Brasil. E ele tem 1 litro, 890 ml e tá saindo R$2,39. E aí tem essa variedade de sabores aqui, nessa primeira fileira aqui. Olha só o que eu encontrei aqui. R$3,99. Pra galera que curte o churrasco, olha só. 5 libras de mantioca. Que legal, cara. Eu nunca tinha reparado, né? A gente ainda não fez nenhum churrasco aqui, então talvez por isso. Mas aí pra quem quer fazer um churrasco com mandioca, tá aí, ó. R$3,99, 5 libras de mandioca. Um dos maiores problemas de morar aqui nos Estados Unidos é o quê? É os tipos de pizza. Geralmente, eles sempre fazem pizza assim, tipo... Peperoni, queijo, né? Suprema. E tipo, cara, depois de um tempo você meio que enjoa. E agora eu tava olhando aqui essas pizzas aqui, ó. Ela tá um pouco mais cara, né? Ela tá R$6,00, né? Enquanto essa é R$3,00 por R$10,00. Mas, cara, eu achei muito legal. Ela tem vários tipos. Essa aqui, por exemplo, é de 5 queijos com tomate. Essa daqui é um molho com mussarela e um queijo vermon e ervas frescas. Aquela ali também é a moda da casa. Então tem uma variedade bem legal. Essa aqui, ó. Peperoni com raspas de bacon e molho vermelho. Eu acho que eu vou levar pra provar essa pizza aqui. Porque eu já tô meio enjoado dessas outras. Olha só. Tanto de coisas. Agora a gente só tá esperando aqui a fila. Porque essa é uma desvantagem desse mercado. Porque ele é bem cheio, né? Até que não tá tanto hoje. Mas, geralmente, ele é bem cheio. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o resultado. Bom, vou finalizar o vídeo agora aqui com vocês. Porque eu estou com toda essa bagunça aqui pra arrumar de comida. Esse daqui é o nosso carrinho de compra que vocês já viram em outros vídeos. Eu vou finalizar passando o valor que ficou a nossa compra. Ficou no valor de 156 dólares e 38 centos. Aqui, ó. 156 dólares e 38 centos. Nada de tex. A gente não pagou nada. Deixa eu ver se eu acho aqui a quantidade de itens. Pra vocês, mais ou menos, terem uma ideia. Foram 60 itens. Esses 60 itens aqui... São 60 itens. E não, tipo, quantidade, tá? São 60 itens diferentes. Que nós compramos. É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu vou reafirmar o nosso pedido aí pra vocês. Se inscrevam no canal. Deixem um like. E, ó. Tem 62% de pessoas assistindo o nosso canal. Os nossos vídeos. E que não são inscritos. Então, pessoal. Vamos se inscrever aí. Vamos dar uma forcinha pra gente. Pra gente continuar fazendo os vídeos aí pra vocês. Mostrando um pouquinho da realidade. Como é viver nos Estados Unidos. Não paga nada, gente. Dá um clique aí, tá? Tamo esperando vocês vir fazer parte da nossa família. Beijo. Ótima semana pra vocês. E fui.